Saca só o tamanho do elasmossauro que eu achei, sério, olha aqui, ele tá aqui dentro da água, olha o tamanho dele, ih rapaz, sumiu velho, ele tava por aqui ó, deixa eu ver se eu acho, será que se eu ir pra cá eu consigo localizá-lo? Ele é muito gigante, dá pra ver de longezaço, só que eu não tô achando mais, só porque eu falei né, foi por aqui ó, eu tô aqui perto daquela montanha que os piteiras geralmente ficam, que é bem no meio da ilha, por enquanto aqui dentro não tem nenhum piteira, mas como é que tomei esse teitório pra mim? Eu sou super gigante, como vocês podem ver, olha aqui, eu vou entrar na caverna, só pra vocês darem uma olhada, enquanto aquele elasmo que eu vi não aparece, peraí, olha só, olha o meu tamanho velho, sou gigante, essa caverna é grande, tô aqui ó, 1.0 basicamente, olha só, 1.012, aí, então tô grande. Vem monstro, vem monstro, deixa eu dar uma voadinha pra cá, de repente a gente localiza ele, vamos pra cá ó, é ele pode tá por aqui, ele deve ter vindo, deve ter saltado na verdade, porque dá pra ver de longe, tipo ele salta e praticamente sai voando, sério, vocês vão ver agora. Achei ele, achei ele, ali ó, emergiu de novo, olha o tamanho do bicho, caraca, eu mostro, saltou ele aqui ó, não, ele vai tentar me pegar, não, ele me viu, sai, 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 olha ali, ele tá tentando me pegar, caraca, olha o tamanho dele, nossa, acho que deu uma mordida, nossa, ele tá tentando soltar em mim, ó, travou, ah, tá preso aí, agora ele vai ver ó. Nossa, meu ouvido, deixa eu sair de perto, vamos sair pra cá, vamos sair pra cá, voa, 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 vamos lá pra cima, o mais alto possível, aí, aqui, olha ele saltando lá ó, caraca, saltou pro meio da ilha, vamos ver, vamos de novo, deixa eu dar um rasante aqui e foi, deixa eu ver onde é que ele foi parar, eu vi ele aqui assim ó, ah, cadê ele, ali ó. Caraca, velho, parece que ele é titã do Shingeki no Kyoshi, igual, velho, olha ele se arrastando, vou tentar dar uma mordida nele, vamos lá, ele tá tentando me pegar ó, topou, mordi, nossa, ele tentou me acertar uma rabada, apareceu, olha de novo. Ah, errei. Eu tô com medo de ele chegar muito perto, porque senão, olha de cabeça dele, parece uma cobra, uma anaconda. Aí, mordi de novo. Vou ameaçar. Vai pra lá, bicho, ele tá tentando me pegar. Não! Que que foi isso? Uma dádiva dos ninjas. Olha, ele tá voando, sumiu. Desapareceu, velho. Que ele simplesmente decolou igual a equipe Rocket. Vamos sair daqui, porque tá muito louco isso. Vamos se afastar dele. Tô legal, galera, dessas bizarrice. Tô legal. Aqui, como vocês sabem, é a terra dos gigantes, dos titãs. Deixa eu me afastar o máximo possível. Deixa eu ver se ele tá me seguindo ou não. Acho que ele nem caiu do céu ainda, ele tá voando. Vou entrar naquela caverna. Depois eu volto pra mim, aqui, a principal ali do meio. Ó, bora, 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 bora. Chegando de manha, de manha, de manha, de manha. Aí, ó. Pronto. Perfect. Vamos sair pra cá. Pelo menos esses titãs gigantes não vão conseguir pegar a gente aqui dentro da caverna. Até porque eles nem cabem dentro. Olha só quem apareceu aqui na entrada da caverna. Ele tá tentando me pegar ainda. Olha isso. Eu não posso sair daqui, velho. Senão ele me pega. Já parou de chover também, uma coisa muito boa. Nossa, quase que ele me pegou agora. Sério. Eita, eu vou tentar passar voando e correndo. Voando e correndo, né. Tá certo. Bora, 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 bora. Olha ali, ele se virou. Olha ali, mano. Toma. Deu uma mordida. Só pra ele se ligar. Caraca, o tamanho do menino, velho. Mais um. Ele saltou. Lá foi ele de novo, ó. Eu não suporto mais. Olha lá. Sumiu. Isso é muito engraçado, né. Não tem como não rir. Deixa eu... Opa! Quase bati a cabeça na árvore. Tá, vamos catar aqui umas comidas, porque eu já tô ficando com fome. Deixa eu só... Procurar uns peixinhos aqui. Vamos ver. Ué, cadê o elasmo? Desapareceu, hein. Não caiu ainda. Olha ali, tem peixinho, ó. Foi. Toma. Ué? Ah, não era. Eu achei que era um peixe, mas não era. Uma alga, eu acho. Sei lá. Peraí, a impressão minha tá abaixando. Ih, eu acho que tá tendo seca. Deixa eu dar uma olhada. Hum... Eu acho que é. É meio perigoso eu ficar por aqui. Até por causa daquele elasmo. Mas se bem que ele foi pro céu e desapareceu. Então... Não vai ser... Só se tiver outros. Tem isso também, né. Vai que, sei lá, tem um moza gigante. Enfim... Tá tendo seca? Na real, acho que tá tendo enchente. É, tá subindo, ó. Tá subindo? Caraca, eu achei que era seca, velho. Mas não é. Bom, vamos sair daqui. Vamos procurar comida. Deixa eu ver... Vamos pra cá. Vamos ver se a gente acha algo. Tem que utilizar o meu faro, aliás. Assim a gente vai encontrar comida bem mais rápido. Ó, não tem nenhum peixe aqui. Tem comida ali, ó. Bora! Olha só, ó. O Piteira trouxe pra mim uma comida. Encontrei ele aqui, ó. Bonitinho. Ele tem quase o mesmo tamanho que eu. Na verdade, eu acho que ele tá um pouco maior que eu. E olha também o que que eu encontrei. Um Velociraptor. Olha isso. Olha o tamanho dele. Tá paradão aqui de boa. Vou dar uma mordida. Nossa! Deu uma picada nele, ó. Só tava observando. Ele tá nem aí. Nem tomar dano. Olha ali, ó. Bom, vamos ir junto com aquele Piteira. Ele pegou já uma comida pra gente. Então, deixa eu descer aqui. Vamos descer. Pera, 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 pera. Consegui. Sério? Não. Ele é muito maior que eu. Eu achei que ele tava do mesmo tamanho. Mas ele é gigante, velho. O tamanho dele. Isso aqui é uma porcaria. Desculpe. O que que ele vai fazer agora? Vai caçar, será? Não, tá só sentado, de boa. Ó, saiu. Vazou. Vamos pegar uma na boca. E vou levar pra aquele Velociraptor ali. Vamos chegar, de boa, e entregar pra ele. Será que ele vai querer comida? Ele tá paradão. Coitado, tá ali, ó. Paradaço. E aí, beleza? Largar uma comidinha aqui. E valeu, falou. E aí? Vou dar um grito pra ele. Vai fazer algo? Vai ficar aí parado? O que que vai fazer? Oi. O outro tá trazendo a carcaça pra ele. Não, foi embora. Ó, tá em posição. Ele vai fazer alguma coisa. Vou até parar aqui do lado. E aí? Qual é que é? Deitou. Ó, que bonitinho. Ele deitou. Sentou, na verdade. Nossa. Agora ele deitou. Não, deitado ele mais que eu. Ah! Meu ouvido. Se eu sair de perto. Vou ameaçar. Quero nem saber. Valeu, falou pra ti. O outro desceu de bico ali, ó. O que? Ah, beleza. Vou ficar mais ou menos por aqui, ó. Não tão longe, não tão perto. Dois mil anos depois. Olha ali, ó. O Peter tá chegando perto dele. Caraca. Desapareceu, velho. Então tá, né? A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse divertido. Por favor, dê seu like, comentário, se inscreve no canal. Caso ainda for inscrito. Caraca, que susto, velho. Chegou de um rasante aqui. Lembrando que a gente tá no server do Black Hole, aqui no Beast of Bermuda. Então, caso você queira, é só entrar aí no server. Tá bom? E também tem o Discord deles aí na descrição. Muito obrigado a todos. Valeu. Até mais. E tchau. Fui. Lembrando que caso você queira ver aqui algum gigante ou, sei lá, alguma família de dinossauros, é só vocês deixarem nos comentários. Pedirem aí. Tá bom? Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri